Um filme cult e que faz bem pra alma, Bagdá Café. Aquele lembrete de sempre, se você gostar deste vídeo, dê um like. E importante, inscreva-se no canal, tem um sininho quando você se inscreve. Aperta o sininho, porque aí toda vez que eu lançar vídeo, e eu lanço vídeo toda quarta-feira, você vai ser informado. Pessoal, eu gosto muito de cinema, assisto muito filme, vejo muito DVD, vejo Netflix, eu gosto de cinema. E eu tenho percebido uma coisa, não sei se vocês perceberam, tem muito filme que é bacana, você assiste e depois já era, você esquece. É como se a gente tivesse uma cultura em que tudo é feito pra ser logo descartado. Então, eu de vez em quando vou falar de alguns filmes que você vai pensar assim, pô, mas onde que esse cara tem esses filmes? Porque não são filmes que estão em cartaz, mas são filmes bons, filmes importantes. Não dá pra descartar filme assim. Eu quero falar de um filme cult. Bagdá Café. Bagdá Café. Como é que eu conheci esse filme? Quando eu era mais molequinho, tinha até cabelo na testa, a gente curtia muito ir no Cine Belas Artes. Cine Belas Artes é um cine aqui em São Paulo que fica lá na Consolação. Existe até hoje. Teve um tempo que ele ficou parado, depois foi reaberto. O Belas Artes, ele se especializou em trazer filmes de arte, filmes diferentes, filmes cult. Quer sair onde nós vamos? Vamos no Belas Artes. Tem sempre alguma coisa boa. E foi lá que eu assisti esse filme Bagdá Café. Este filme ficou meses em cartaz. O pessoal ia, voltava pra assistir. Aí eu fui assistir, levei a minha namorada. De início, depois ela casou comigo. Mas de início, pessoal, eu pensei, me estrepei. Então, como começa o filme? O filme começa assim. Tem um casal alemão, são turistas, estão fazendo um passeio por uma região desértica. Aí o carro tem um problema, o carro quebra. O camarada tenta consertar o carro, mas ele trata muito mal a mulher. E a mulher fica com uma banca dele, a mulher desse camarada, que quando ele entra no carro e fala, vamos embora, ela fala, não vou. E ela sai do carro com a mala dela, está de salto alto, no meio do deserto, pessoal. Ela sai do carro com o salto alto, com a mala de viagem dela, pega uma garrafa térmica, que eles gostavam de tomar café, e fala, eu não vou. E o marido fala, então eu vou. E ele vai, e ele vai, e vai. Ele não volta. E ela fica com aquela malona, numa estrada do deserto, de salto alto, chapéu com um penacho, assim, caminhando. Assim começa o filme. Nesse filme, ela vai parar num posto de gasolina, mas é um posto de gasolina no nada, sabe assim, no nada. Meio deserto, abandonado, e nesse posto só vivem pessoas ferradas. Todo mundo lá estrepado. Sabe gente assim, é toda gente que parece que não deu certo na vida. E aí, o diretor começa a mostrar o que que acontece nesse posto, nesse lugar abandonado, com essas pessoas que parecem que foram deserdadas pela sorte, com a chegada dessa alemanzona, que é uma mulher grandona. E aí, você vê o que essa mulher, com o jeito dela, o que que ela faz nessa cidadezinha, nesse posto de gasolina, nesse fim de mundo, com gente toda estrepada, infeliz, que sofre, a transformação que ela faz. E uma palavra que ela usa muito é magic, magia. A vida tem magia. Essa mulher tem magia nas mãos. Ela tem magia na vida. Ela vê a beleza em tudo. e ela leva a beleza, ela cria a beleza pessoal. Assista o filme. Assista o filme que você vai ver que esse filme levanta o seu astral. A música principal desse filme foi muito curtida. O nome dela, deixa eu pegar o nome da danada da música, é Calling You. É uma música, é um jazz assim, em que uma cantora negra, ela canta essa música. É fantástico, Calling You. Bagda Café, filmão. Assista. Magic. A vida é mágica. Todos podemos construir o paraíso à nossa volta. Permita-se viver a magia da vida. A vida é uma música, 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 é uma música Obrigado.